Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Julemes da Belinha Arteira e estou aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje nós temos vídeo de passo a passo. O passo a passo de hoje é super especial. A minha cunhada está grávida. É sempre muito bom, é muito gratificante, deixa as pessoas muito felizes ter mais uma pessoinha para a família. E além de ser titia, ela me convidou para ser madrinha e eu estou encantada com a ideia. E eu acabei fazendo hoje, domingo, um bem assim rapidinho para poder ela levar para casa já hoje um sapatinho de tecido de caveirinha. Porque a gente não sabe ainda o que é e ela gosta de caveira. Aí eu fiz um sapatinho de caveirinha já para presente a ela hoje. Vou deixar a foto para vocês. E eu trouxe o passo a passo do sapatinho para vocês, só que aí eu fiz outro, tá? Eu fiz um rosinha, eu estou aqui com um pezinho e vou ensinar vocês a fazer o outro pezinho, o outro parzinho desse daqui. Então, o nosso passo a passo de hoje é um sapatinho de bebê. Esse daqui eu fiz rosinha, o dela eu fiz de caveirinha. E esse modelo pode ser feito tanto para menino quanto para menina. Aí depende dos detalhes que você vai usar. Tá certo, meninas? Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá fazer o sapatinho. Bom, meninas, então vamos lá. Aqui eu já deixei um pezinho pronto, que belezinha. Eu já fiz um e vou fazer o outro com vocês, aí vai formar o parzinho. Tem um lastiquinho aqui e depois eu mostro certinho os detalhes. Então, para começar, vocês vão receber o molde. O molde vocês vão fazer, vão imprimir ele do tamanho que vocês quiserem fazer. Eu vou deixar uma tabela mais para o final do vídeo, contando, falando sobre o tamanho em centímetros dos pezinhos dos bebês. Desde recém-nascido até uma certa idade. Aqui, esse daqui, ele fica com mais ou menos 13 centímetros de altura. Na tabela, indica que ele pode ser usado de seis meses, oito meses a um ano. Então, aí vai depender do tamanho do pezinho do bebê. Tá certo, meninas? Então, é esse o tamanho. Aí, vocês podem fazer menor ou maior. Então, pra começar, vocês vão pegar o molde. Os dois moldes, ó, esse é a sola e esse é a parte de cima, tá? Os dois moldes, vocês vão cortar três partes, né? A parte do forro, a parte que seria a manta, mas eu estou usando o feltro. E a parte de fora, que é a parte que fica pra fora aqui, tá? Então, os dois moldes, vocês vão cortar essas três partes. Eu já tenho as três cortadas aqui. Além disso, o que vocês vão precisar? O elastiquinho, aquele elastiquinho roliço, ó. É, aqui tem nove centímetros, ele acaba perdendo um pedacinho ainda na costura. Então, é nove centímetros, tá? E pro botão, eu prefiro encapar o botão. Eu usei o tecido do forro, tá? Pra ficar diferente, pra dar um detalhezinho aqui. Mas, vocês podem usar um botão normal ou encapar com o mesmo tecido daqui de fora, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou começar a montar pra vocês virem. Nós vamos começar, meninas, fazendo o famoso sanduíche, ó. Aqui eu tenho o feltro, né, que seria a minha manta. Quem quiser usar manta, pode usar, fica à vontade. Aí, é que eu gosto mais firminho, por isso que eu tô usando o feltro. Aí, vocês vão colocar por cima o tecido, opa, o tecido de fora, tá? Com o direito para cima. Achei que era um doutor. E o tecido do forro com o direito para baixo. Então, os tecidos vão ficar direito com direito, tá? Pro lado de dentro e a manta ou o feltro por baixo. Eu prendi com as agulhas ou alfinetes, tá? Só que aqui, nós temos que colocar o elastiquinho antes de costurar. Então, como que eu vou fazer? Coloco ele assim, faço um ganchinho, tá? E eu venho aqui, bem nessa arredondadinha aqui, e vou colocar ele por dentro. Então, antes eu vou tirar o que tá aqui, eu coloquei só pra vocês verem. Ó, e vou ter que tirar o outro também. Não tem problema, depois é só encaixar de novo. Eu venho aqui, por cima do tecido de cima, né? De fora. Encaixa ele aqui, ó. Bem certinho. Por ele ser roliço, tem que segurar ele direitinho. Se não, ele enrola, entorta. Daí, vai ficar ruim pra vocês. Aí, pra não soltar... Vem aqui... Passo uma agulha... Ou alfinete. Já me perguntaram o que que é da agulha e do alfinete, que eu disse, que eu falei no outro vídeo. Na próxima vez que eu tiver uma videoconverso com vocês, eu explico, tá bom? Tem gente que não sabe por que que eu falo agulha ou alfinete. Aqui, ó. Vocês vão prender dessa forma. Dá uma esticadinha no tecido, pra não correr o risco de costurar errado. Volta o tecido do forro por cima. Ó, bem certinho as beiradinhas. Coloca as agulhas de volta. Coloca mais uma aqui. Aqui é só pra firmar mesmo, tá? E nós vamos passar uma costura. Olha, gente, é super delicado. Tem que tomar muito cuidado pra fazer esses arredondadinhos aqui na máquina, tá? Então, agora nós vamos passar uma costura aqui, ó. Fechando essa aqui. Nessa hora aqui, vamos fazer uma voltinha bem redondinha. E fechando. Só essa parte de dentro, tá? Tomando cuidado pra costurar bem o elástico. Na hora que passar por cima do elástico, dá o retrocesso da máquina pra ficar bem firminho aqui. Tá bom? Vou lá e já volto. Então, meninas. Já passei a costura. Aqui, ó. Em toda a volta. Uma dica que eu vou dar pra vocês. É que como a peça é bem delicadinha. Ó, aqui tá o forro. Se vocês verem que a costura ficou muito pra... Na beiradinha. Vocês voltem e costurem de novo, tá? Aqui mesmo eu tive que voltar, costurei de novo. Não refi... Não tirei a costura que tava antes pra reforçar também a parte do elástico. Tá certo? Então, eu já costurei tudo aqui, hein? O que vocês vão fazer agora? Como é tudo arredondadinho, nós vamos dar aqueles piques, sabe? Opa! Na câmera, por favor. Dá aqueles piques, assim, pra não ficar muito tecido por dentro na hora de desvirar. Principalmente por ser arredondado, tá? Aí, o tecido não vai ficar acumulando, não vai ficar muito tecido dobrado. Dá os piquezinhos, tá? Agora, nós vamos desvirar. Ó, o elastiquinho. Bem preso. Puxa ele que ele já assenta aqui. Conforme a gente vai desvirando, você pode passar o ferro, né? Pra assentar a costura. Eu não vou passar, tá? Porque não preciso. Eu não preciso, porque eu só tô fazendo pra vocês verem. Ó. Daqui a pouco começa a tomar forma o nosso sapatinho. Daí, o que nós vamos fazer agora? Ó, gente. Coisinha mais fofa. Já é a parte da frente. Belezinha, né? Ó, que bonitinho. O que nós vamos fazer agora? Agora, já com ele tomando forma, ó. Essa aqui é a parte de cima. Vocês vão pegar aqui, ó. Aqui, a frente. E aqui, a parte de trás. Vocês vão unir. Direito com direito, ó. Tenta deixar a costura mais alinhada, certinha. O mais alinhada possível. Se quiser, até corta aqui pra ficar reto, do mesmo tamanho. E desse jeito aqui, vamos passar mais uma costura, tá? Ó, já passamos a costura aqui. Fechamos a parte de trás do sapatinho, ó. Agora, aqui, pra ficar mais, é... Bem acabado, né? Pra ficar mais bonita. Vocês vão abrir essas duas costuras aqui. Pode ser no ferro também, tá? Só pra assentar elas, pra não ficar com acúmulo de tecido na parte de trás do sapatinho. E vamos deixar com o fogo pra fora. Junta assim, ó. Uma com a outra. Se quiser, pode até colocar a agulha, só pra assentar, pra firmar, né? E puxa. Pode deixar com o fogo pra fora, que é essa parte agora que nós vamos usar. Vai assentando, a costura vai assentando. Aqui, costuma ficar enrugado mesmo, mas por causa de ser uma curvinha. E vai colocando. Quem quiser, pode passar, como eu já disse. Mas, como eu tô fazendo aqui pra vocês, nem vou passar. Vou colocar só o alfinete mesmo. Ou a agulha. Prontinho, ó. Já tá posicionado aqui, tudo certinho. Aqui, pode ver que sobrou um pouquinho. Pode cortar essa sobra, tá? Aqui, eu esqueci de explicar pra vocês que marca o meio. No molde também tem. Marca o meio do sapatinho. Nós vamos usar o meio do sapatinho agora, na hora de colocar a sola. Tá? Aqui, depois de... Que eu cortei já o que tava sobrando. Nós vamos partir pra montagem do sapatinho, tá? Eu deixo com a parte do forro pra fora, porque aqui é a parte de fora do sapato. Aqui é a parte do forro. Agora, nós vamos usar a sola. Mas, a sola eu vou usar primeiro, assim, ó. O feltro ou a manta. E a parte que vai ficar pra fora. Que é essa parte aqui. Solinha, tá? Com o direito pra cima. Aqui, essa parte aqui, até... Vou só colocar uma agulha aqui, só pra firmar no filtro. Aqui, eu já vou começar a montar, ó. Sem essa parte aqui. Depois, eu vou explicar por quê, tá? As pontinhas que marcam o meio. Tem nas duas, ó. Tanto na parte de cima, quanto na sola. Eu coloco as duas juntas. E vou montando, ó. Vou prendendo com o alfinete ou agulha. Até fechar toda a volta aqui. Tá? Pra montar o sapatinho. Eu vou fechar aqui. Vocês coloquem, ó. Beiradinha com beiradinha, certinho. Porque ele dá certinho. Talvez no molde de vocês, dependendo do tamanho que fique. A sola sobra um pedacinho aqui. Não tem problema, é só cortar. Tá bom? Eu vou montar ele com a agulha. E já vou trazer costurado pra vocês verem. Mas, é isso daqui. Ó. A parte de fora do pezinho. Opa. Falei errado. Falei errado, não. Mostrei errado. A parte de fora é aqui, ó. Onde não tem a cava do pé. A parte de fora aqui é onde vai. É o lado que tá o elastiquinho. Que é a da parte de fora. Tá bom? Então, aí, vocês vão montar. Vão montar. E passar a costura em volta. Toda a volta. Fecha inteiro. Aqui, meninas. Vou mostrar pra vocês antes de tirar as agulhas, ó. Eu fechei ele inteirinho em volta com as agulhas. Aqui, tá? E depois eu passei a costura. A costura pegou certinho em todos os cantinhos. Aqui, ó. Ali é o pedacinho da sola, né? O direito da sola. E por dentro, o direito da parte de cima do sapatinho. E ficou desse jeito, depois de costurado. Depois disso, ó. A gente tira as agulhas. Eu espero bastante que vocês estejam entendendo, conseguindo acompanhar. Porque é uma peça meio... Um charapinha de fazer. Não vou dizer chata, nem complicada, assim. Mas é meio... Meio chatinha mesmo. Então, ficou assim, tá? Ó, deixa eu virar no direito pra vocês verem. Vou só dar uma viradinha, só pra ver que já tá, ó. Já tá tomando fome o sapatinho. Antes de continuar. Vocês sabem que ficou redondinho. Tudo arredondadinho, né? O sapatinho. Aqui é uma dica minha, uma dica pessoal minha. Vocês peguem a tesoura de picotar, ó. E corta o que tiver sobrando aqui. Porque a tesoura de picotar, ela vai tirar também o excesso de tecido da hora que você for virar pro direito. É a mesma coisa de você fazer aquele picotezinho da parte arredondada. Quando a gente faz costura com pedacinhos que são arredondados, que tem que virar pro direito. É a mesma coisa, ó. Vai tirar o excesso de tecido. Então, aí, como é inteira arredondadinho, eu passo a tesoura em toda a volta. Só tomando cuidado pra não cortar a costura. E nem cortar nada que a gente não queira cortar. Certo? Certo? Aqui. Então, tiramos este excesso. E aí, ele ficou assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colocar o forro nessa coisa mais fofa do mundo. Agora, nós vamos finalizar, meninas, colocando a parte que falta do forro. E aqui que vem o segredinho que eu falei pra vocês. Nós vamos fazer um sanduíche de sapato. Aqui, ó. Fecha certinho aqui, deixa ele bem retinho. Ó, aqui é a parte de fora do pezinho, aqui é a parte de dentro. Eu vou pegar o forrinho e vou virar ele direito com direito, ó. Direito do tecido com o direito do tecido e jogo por cima. Aqui também, eu posso prender com as agulhas ou alfinetes. Marco meio certinho. Então, prendo aqui, ó, bem certinho. Venha em toda a volta. Vou prender uma aqui pra vocês verem. Ó, e vai prendendo pra ficar bem encaixadinho, bem fechadinho aqui. Depois disso, depois que vocês prenderem ele todinho aqui, nós vamos costurar e deixar uma pontinha aberta. Ó, nós vamos costurar daqui, toda a volta até aqui. Vamos deixar essa pontinha aqui aberta pra poder desvirar o sapatinho. Aí, eu mostro pra vocês, porque depois a gente vai fechar eles com o ponto a mão mesmo, ou o ponto invisível. Então, aqui, nesse ponto, nós vamos costurar daqui em toda a volta até aqui. Deixando essa pontinha aberta pra virar. Então, meninas, terminei de costurar. Ó, como eu disse pra vocês, aqui ficou a portinha aberta. E as alfinetes aqui, eu vou tirar. Pra vocês tirem. E nós vamos virar o sapatinho pra conferir se todas as costuras pegaram direitinho e tudo mais. Então, aqui, vira o sapatinho para fora. Venha, venha, venha. É um trabalho tão delicado. Olha. Gente, enquanto eu virava, eu tive que parar a câmera, porque o cachorro começou a latir. Meleco, pra quem conhece, eu meleco. Então, aqui já tá virado. Aqui, ele tá no avesso, tá? Ó, direita pra cá. O que nós vamos fazer aqui? É, vocês podem, quem sabe fazer o ponto invisível, é só ir virando aqui a beiradinha pra dentro, né? E passando o pontinho invisível que vai fechar a borda todinha. Quem não sabe fazer o ponto invisível, faz o ponto a mão mesmo. É, porque vai ficar escondidinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês antes de terminar. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro, escondidinho. Tá? Então, aqui é o nosso sapatinho. Que coisa mais linda. Aqui, vocês vão colocar o botãozinho pra poder fechar. E está pronto o nosso sapatinho. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Nosso sapatinho. Esse daqui, como eu falei, ele é cor de rosa. Eu fiz ele rosinha, tipo, a rosa. E um floralzinho bem delicado rosa por dentro. Mas ele pode ser feito de qualquer cor, pra qualquer um. Tanto masculino quanto feminino. E também eu vou deixar pra vocês uma tabela de tamanhos. De acordo com a idade, vocês vão ter o tamanho por centímetro. Que eu acho que facilita um pouco mais pra gente fazer pras crianças, né? Pras esses pezinhos que a gente não sabe nem que tamanho que é. E assim, também vocês podem montar kit. Fazer com um bórezinho bordado. Fazer uma toalhinha bordada. E colocar o kitzinho. Ou até, mano, só um suporte pra chupeta. Ou até só o sapatinho. Que já fica a coisa mais linda do mundo, né, gente? Então, meninas, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem a ideia. Aproveitem o passo a passo. Façam bastante. Vendam bastante. E se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Compartilhem com aquelas meninas que são artesãs. Ou com as mamães. Pra poder... Vai que vocês pegam uma encomenda pra fazer do sapatinho. Então, compartilhem o vídeo. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Vamos ajudar o canal da Belinha a crescer. Meninas, um beijo. E muito obrigada. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. O que é isso?